Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal de Ditubista CCB. Neste vídeo estarei realizando mais um hino para vocês. Assistam, deixam, compartilham, acessam e ativam o sininho da notificação. Deixam registrado aqui o seu joinha e vamos lá para mais um vídeo. Abraço a todos e a paz de Deus a todos. Obrigado.